Já era, quantos anos o senhor tem? 56 56 E agora é a hora Não tem pra ninguém, já vai pintar o caneta dele, ali terminando Galera, o velho DRX famoso da internet com 56 anos vai acabar com tudo galera Pilota demais, 56 anos, chegou a hora de derreter a motoca Mano, ele engata a quinta marcha e mói Vamos ver o que vai acontecer, você vai se surpreender com o final desse vídeo É surreal Chama Foi marcha Arrumando ali o cabo Arrumando o cabo, ninguém tá fazendo ali galera, ninguém sabe Gata babacho Galera, não tem um perder louco que vai se manter vivo nesse acelera Galera, será que isso vai dar certo? Será que é igual meu mareco? Explode mano Aí eu te pergunto, por que você tem 6 anos? Eu queria essa coragem Caraca, a moto vai aguentar galera Galera, não tem um porquê A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL